Nas últimas duas semanas, houve um aumento significativo nos casos de dengue em Dourados. Mais 64 pessoas foram diagnosticadas com dengue, de acordo com dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. A alta é de 13% na comparação com os números do boletim anterior. Para a gente fazer mutirões de limpeza e conscientizar a sociedade para essa questão dos focos da dengue. Com essa atualização, a maior e mais populosa cidade do interior do estado chegou a 557 casos confirmados de dengue desde o início do ano. Na semana passada, Beatriz Benítez Luna, de 11 anos, morreu de dengue hemorrágica, conforme diagnóstico repassado pelo hospital. A menina estava internada no Hospital Universitário de Dourados e, devido ao estado grave, foi encaminhada para Campo Grande, mas não resistiu e morreu a caminho da capital. A Secretaria Municipal de Saúde de Dourados aguarda o protocolo adotado nesses casos para confirmar oficialmente se a morte foi mesmo por dengue. Os novos diagnósticos fizeram Dourados subir uma posição no ranking estadual de casos totais confirmados de dengue, ultrapassando Amambai, com 549 casos, e ficando atrás somente de Campo Grande, com 2.983, e Chapadão do Sul, com 919 casos. Vale destacar também que não é só a falta de consciência por parte da população que descarta lixo em qualquer lugar. Nós estamos aqui no CEPER do BNH Segundo Plano e vale lembrar que no início do ano nós estivemos aqui, onde o CCZ notificou a prefeitura porque existia foco de dengue nesse lugar. Assim se encontram outros espaços públicos do município, com mato alto, muita sujeira, em pleno crescimento dos casos de dengue na cidade. Além da dengue, foram confirmados 5 casos positivos de chikungunya em Dourados. Em todo o Mato Grosso do Sul, a quantidade acumulada de casos prováveis de dengue está em 17.677. Se você teve sinais aí, teve febre, indica que você possivelmente esteja com dengue, procura assistência médica, procura uma unidade de saúde e não fique levando essa situação em casa porque pode agravar a situação e vir a ter, evoluir para uma situação de choque dentro da própria residência. Obrigado.